É isso aí. É isso mesmo, eles são proprietários da área maior e eles estão te vendendo uma fração ideal, na verdade eles estão te vendendo a fatia da pizza, é isso aí. É isso aí. É isso aí. O que você tem que fazer? Aparentemente aqui, me parece que está tudo certinho. Não tem nada de risco, mas tem que fazer o duro de diligência. O que é esse duro de diligência? São várias certidões, é auditoria imobiliária. Então é importante você ter acesso a certidão de propriedade atualizada, porque ela não está atualizada, certidão negativa da União, Estado e Município. Em nome do vendedor ou dos vendedores, é importante certidões, distribuidor cível da esfera federal e da esfera estadual e também certidão distribuidor criminal, da esfera estadual e federal. Certidão trabalhista são duas, ações e execuções e eu oriento também solicitar a certidão de protesto, cartório de protesto, sabe cartório de protesto? Da localidade do imóvel e aonde resida o vendedor, onde ele tem empresa, alguma coisa assim. Isso é para te proteger, para não dar errado, entendeu? Se você quiser, você pode fazer esse duro de diligência ou eu faço por aqui, você que sabe. Eu te ajudo. Mas tem que solicitar todas as certidões bonitinhas para você ficar protegido, né? Porque se a pessoa é um grilheiro de terra, vai aparecer ação de rescisão de contrato, vai aparecer ação de inumidade, ação criminal, né? Então, você tem que se proteger, tem que se proteger para se resguardar. As pessoas, quem vê cara não vê coração.